Fala galera, beleza? Aqui eu deveria ter que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, estou trazendo pra vocês mais um vídeo de CSGO galera Seguinte galera, dessa vez estou trazendo aqui uma série nova de CSGO galera Vai ser basicamente como essa série Ô galera, vai ser muito legal essa série, se vocês apoiarem, deixarem seu like Eu posso ficar trazendo mais vídeos de CSGO, beleza? Essa série vai funcionar como basicamente? Eu vou entrar em um mapa, vou jogar 3 partidinhas dela no modo Aimbot E depois no CSGO eu ter jogado nessas 2 partidinhas A gente vai ir no CSGO, ou no CSGO não, no CS antigo galera, pra ver como era o mapa E eu vou tentar ir o máximo de lugares aqui no CSGO pra poder mostrar pra vocês, beleza? Então, vamos entrar em outra partida aqui, vamos adicionar o boot É, boot É, boot Adicionar terrorista Pronto galera Vamos entrar aqui, eu estou com essa carambit, eu gostei muito dela E com essa arma também Comprar uma Hum, essa daqui ó SSG Mano, eu gostei muito dessa carambit, velho Sério galera Aí, vamos tentar ir no máximo de lugares Hum, espero que eu não encontre ele logo Olha lá ele Aqui galera, olha Aqui é aquela entrada, tem umas madeironas aqui O gráfico é muito legal, só que Eu desconfigurei ele bastante, por causa que Senão eu ia travar muito O PC Por que eu não matei aquele cara? É por causa que eu queria mostrar pra vocês galera Olha, tem um carro pegando fogo aqui, muito legal Sério galera Olha que da hora mano Esse daqui é o do CSGO galera A gente vai entrar em... vai fazer três partidinhas Tem essas caixas aqui Portão de ferro É de ferro, é de ferro Tem umas coisas no chão Mais carro aqui Aqui é de planta AA Muito top galera Vamos vir por aqui Senão essa bomba explode Eu não vou... Ó, peraí Espero que dê tempo Eu vou comprar kit daqui a pouco Na próxima rodada Ah, explodiu bem na hora mano É... Vamos... Agora vai ser... Falta duas partidinhas pra gente ir Eu acho que eu já mostrei pra vocês basicamente como é que é Vamos com essa de novo Agora vai jogar pra valer Eu acho que vocês viram direitinho como é que é o mapa galera Ó, aqui é onde a gente nasce Ali é a B Ó A mão do carinha é diferente Nossa, é muito real velho Sério Taquinho aqui na minha mão Olha ele ali Fih da mão Oita caramba Que feio essa Nossa Cabeçudo Nossa, ta doi... Esse 1 aí não ta valendo não galera Ta 2x1 pra ele Vamos a última partidinha então Pra mostrar pra vocês aqui no CSGO Como é que é esse mapa mano Ó, a faquinha é diferente Por causa que eu comprei ela No site Ó, já matei Boa galera Vão cinco partidas então Ta 2x2 então Ta valendo aquela lá primeira 2x2 Tava jogando aqui um pouquinho aí Foi assim Beleza, 2x2 A última partida Quem fizer acaba a partida E a gente vai no CS antigo Mano, eu to muito ansioso pra ver como é que era Eu já gravei várias vezes Eu no CS antigo Mas, sério galera Não lembro como é que é Faz muito tempo Tô mais acostumado agora a jogar CSGO Então Vai acostumando Acostumando E depois Boa galera Vencemos aqui 3x2 Aqui 3x2 é 5 né Então A gente vai entrar a partidinha aqui no CS antigo agora galera Então Eu já volto Galera Que menu é esse mano Olha isso velho Que diferença do CSGO mano Ó Tem um carinha Dois caras aqui Ta tudo em Uma língua que eu nem conheço Aqui ó Dust 2 Vamos colocar Só Um player mesmo Só pra mostrar pra vocês Então A gente vai entrar a partidinha Senão vai travar o jogo todo Beleza Então eu já volto Nossa galera Olha isso Caramba mano Que diferença Eu vou ir como Contra-terrorista né Não Contra-terrorista não O cara já tá contra Como contra-terrorista Então Vamos com o terrorista Eu vou com isso daqui Dá pra escolher o personagem velho Olha isso mano Nossa mano Olha isso velho Vou de AK mesmo Caramba velho A faquinha Os dedos do cara É muito esquisito Olha as caixas O gráfico era muito ruim Galera Olha isso Aqui é onde eu entrei Que tinha um monte de ferro Lembra Aqui tinha escadinha Que eu subi Nossa mano Parece que tá meio achatado Ó Tá difícil até de controlar É mira Era ruim Tudo Aqui é onde É o Eles nasciam Vou tentar mostrar O máximo aqui pra vocês Tá Será que não tem aquele carro ainda Aqui Que eu te mostrei Não Não tem Nossa Que isso mano Vamos aqui na Na Onde planta A Vamos dar A Onde o cara tá atirando Tá ali O cara chato Ó Vamos subir aqui Nossa galera Olha aí Cara Tô surpreso Com isso O gráfico O gráfico Era muito ruim Não tinha faquinha Pra comprar Nada disso Deixa eu ver se dá pra fazer O bug aqui O cara não pula nem direito Quanto mais Fazer o bug É Nossa mano É muito esquisito Jogar nessa versão Galera Sério E não sei como eu jogava Mas eu achava normal Jogar nessa versão Não Não planta Não planta aqui Aqui em cima Não planta galera Não quer plantar Ah tá É É contra o botão Disfarça Vamos tentar de novo Vamos tentar subir aqui Nossa galera Olha aqui Aquele buraco Mano Que esquisito Deixa eu ver Não dá Vamos plantar aqui Então Até o som das armas É diferente É muito estranho Galera Caramba galera Olha isso Mano Eu tô da hora Tô falando Olha isso Tá 1 a 0 Vamos 3 partidas Agora pra valer Pra mostrar Pra que a gente Veio Eles tão ganhando Então Vamos ganhar deles Só tem um cara Na verdade Então não é deles Olha aquela entrada Mano Que bizarro Galera Olha Desarmou a bomba Tudo bem O carinha morrendo Tem uma animação Muito zoada É sempre É sempre a mesma animação Nossa Nessa versão Eu gostava De usar Essa daqui Essa daqui Olha só um Eita caramba Nem vi o cara aqui Ah mano 2 a 1 Galera Eu nem tinha visto O cara ali Nem tava prestando Atenção nele Olha Sempre ficou fundo Ó Vou comprar Essa da Sniper Mano Daqui a pouco Eu vou ver Como é A Desert Eagle Mano Eu quero ver Como ela era A Desert Eagle Ela deve tá Muito zoada Mas muito Ou nem deve ter ela Porque É bem provável Que não tenha ela Essa versão É muito estranha Ah mano Olha aquele buraco Eu esqueci Eu acho De mostrar o buraco Pra vocês Mas eu acho Que vocês podem Voltar o vídeo E verem como era Aquela entrada ali Ó E se vocês gostaram Dessa série Já não esqueçam Do like Galera Que vai ter meta Pra poder Ir um vídeo Assim Que a meta É Opa A animação É muito Bizarra Galera Olha a polícia Aqui atrás No nome Estranho O dedo Do cara Era muito estranho Aqui era Mais aberto No CSGO Aqui não tinha Assim Negócio Assim Tinha um monte De janela Essas coisas Velho Muito Bizarro E coloque nos comentários O nome De um mapa Pra mim Poder Gravar O nome De um mapa É o Essa É a penúltima Partida Que eu vou gravar Galera Caramba Galera Como mudou Velho Os cairos Era muito Era muito lento Galera Olha isso É a última partida Agora Ah não Já acabou Galera Então galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Já deixa aquele like Não se esqueça do favorito Comente E Coloca nos comentários O nome De um mapa Pra mim Trazer Pra vocês Que é muito estranho Jogar em mapas Assim Desde o antigo Até o novo Beleza O vídeo vai ficando por aqui Tchau E Fui Tchau Tchau